Quando você quer começar a jogar esse jogo de números, de ter faturamento, você tem que começar a se especializar. Eu vejo muito infoprodutor que eles não querem melhorar a estrutura, muitos trabalham em casa, eu não tenho nada contra. Só que ele vai chegar num teto ali que ele vai estagnar. E o negócio dele vai acabar não sendo um jogo de médio e longo prazo.